Esse bando de marmante não tá aí sussurrando e gritando pra ela porque é uma tremenda gata não, é porque é uma tremenda tatuada. É você que se acompanha da 13ª Convenção Internacional de Tatuagem na cidade de São Paulo. Você vem com a gente agora pra se divertir e ver o que fica na pele e no coração. Eu sei que é um concurso aí pra ver quem tem a melhor tatuagem, mas eu acho que você tá apelando um pouco, não? Não, que isso, eu sou pequena, tatu pequena. Ela tem uma geisha tatuada aqui, é isso? Onde tá a geisha? Ele falou que tem uma geisha aqui? Aqui! Você é o marido dela. Você beija mais a geisha de cima ou a geisha de baixo? Puts, até agora é complicado. Oi, amigão, como é que tá? Olá, deixa eu falar uma coisa de você. Você é tatuador também, tatuado aí, não? Comigo não, cara. Quantas vezes você tatuava a gente ia pra homem? É. Essa orelha é por quê? Você luta jiu-jitsu? Quer que eu te mostre? Ô, mano, ô, ô, ô. Quero te parabenizar aí pela calça de lacra que você tá usando aí, muito bonita aí. Parabéns aí. Muito obrigado, velho. Não dá vergonha de ser assim, às vezes? Tipo, praia, piscina, você não vai. Não, nunca, né? Ô, ô sim. Tem alguma coisa tatuada em cima ainda, não? Se a gente puxar... Acaba aqui. Ah, tá, tá. Melhor, até porque alguma coisa ali deve ser complicada, né? É, deve ser doído, né? Você já não se cansou de ser extravagante, ter um visual eclético, uma barba do vovô, Papai Noel, todo tatuado, ainda colocou uma argolinha no peito? Acho que você já chamou bastante atenção, né? Não, mas é, faz parte da profissão... Você é tatuador? Não, ainda não, mas é você. Muito bem. Então, parabéns, eu fui um bom menino aí, viu? Eu me comportei direitinho. Espero o senhor aí na noite de Natal. Tá, dia 25 aí. Valeu. Obrigado, papai. Desculpa aí, eu sei que vocês são mulheres tatuadas, perfeito? Perfeito. Talvez sejam mulheres tatuadoras também, não? Sim, eu sou. Sendo você uma mulher tatuadora e também uma mulher tatuada, você não acha um desperdício essa área toda livre aqui, sem nenhuma inscrição, não? Não, aqui é Lzinho, bem bonitinho assim. Tem alguma tatuagem, tipo, comum no seu corpo, que toda menina tem, toda mulher gosta, por exemplo, Carpetin, aqui na lombar, você não tem dessa? Não, com Deus a Deus, não. Já sei, Jesus. Onde você escreveu Jesus no seu corpo? Eu escrevi. Uma inscrição em aramaico, que na verdade é amor e fé. Nenhuma. Yin Yang, aquele simplesinho do Yin Yang, não? Não. Ó, nenhuma de vocês tem? Não. Se você fizesse uma tatuagem quando você era criança, ia ser uma homenagem a quem? O Marechal Teodoro? Não, eu não tô tão velho assim. Não. Não, seria a minha mãe. Sua mãe? É. A princesa de Isabel. Pô, pra que é isso? Posso ver a tatuagem que você tem lá? Ah, pode ser vir ali a pra... Pode, pode. Vocês reclamam que não tem striptease no CQC, que não tem gostosa, nem sexo, olha lá. Pode ir, é melhor, melhor... Melhor pôr de volta, é melhor pôr de volta, né? Melhor pôr de volta. Viu? Uau, caraca! É, minas, quem tatuou o meu nome aí no coração, levanta a mão. A que vocês concorrem como Miss Tatuadas? A gente ganha um prêmio de 5 mil pra gastar aqui dentro. Eu tenho um pressentimento que eu acho que eu sei como é que vocês vão gastar os 5 mil reais caso ganhem. Tô certo ou tô errado? Tá certo. Você vai realmente ter uma noite de prazer comigo, é isso? Pode ser? É isso que eu tava me referindo. Quantas tatuagens, mais ou menos, você acha que você já fez em toda a sua vida, ao longo da história? 20 mil. 20 mil tatuagens? Já tatuou 20 mil coisas? Pelo menos isso aí. E tatuagem íntima, genital? Você faz muita também? Tatuagem genital, proibido fazer, né? Não posso escrever nada aqui? Um flavor? Um pequeno flavor? Aí eu vou ter que pegar uma lupa ou uma pinça. Calma, que coisa?